Gente, definitivamente esse foi o MV que eu mais me segurei pra não assistir, pra poder gravar o react pra vocês visto que tem muito tempo que a gente não traz um react fresquinho aí do BTS com o lançamento do Jungkook, meu king supremo da vida Socorro, gente! O sonho já tá grande antes de começar Então simbora, pois a gente vai ver o grande lançamento dele aqui juntinhos Oi, ai, amores! Eu sou o Tucci, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos trazendo pra vocês, depois de longos dias, um react, já ia falar o primeiro react eu tô tão nervoso, tô tão ansioso, porque esse lançamento foi durante a minha viagem voltando pra casa, tava no Vini, como vocês sabem, infelizmente a gente não conseguiu gravar conteúdo tava uma loucura lá, a gente vai conversando a respeito disso ao longo dos vídeos não vai ser no vídeo de hoje que eu vou explicar detalhes pra vocês porque a ansiedade tá batendo, então já se inscreve no canal ativa o sininho pra receber todas as notificações deixa um joinha, é muito importante deixar o seu joinha desde já no vídeo e faz tudo o que você quiser, vai nas nossas redes sociais depois vem conhecer a gente de pertinho gente, eu tô perdida, eu preciso de assistir sabe quando você... cara, o BTS é o meu maior vício então tipo assim, quando tem lançamento e eu não vejo eu fico doido, por isso que a gente não tem trago mais react pra vocês porque não dá pra esperar, gente, eu quero ver de madrugada com todo mundo quero surtar, e aí eu seguro, né, mas... ai, socorro, vamos olha, me valorizem, tá, porque isso é uma das maiores provas de amor guardar o videoclipe pra poder assistir com vocês socorro socorro socorro, socorro, socorro é a palavra que define desde o começo calma, deixa eu tirar essa legenda aqui porque eu não falo... essa língua é... que isso, gente que que é isso, gente deixa eu voltar tudo porque a legenda me atrapalhou a admirar tudo isso o que que tá acontecendo com esse macho? boy do céu você... tem certeza que é o mesmo Jokuk? a música é tão boa, socorro socorro, gente, socorro é um feat, né, com Jack Harlow não sei como é que fala, não conheço esse cantor aqui mas vou conhecer agora quer coreografia? toma gente o que que é isso? nossa, a voz dele gente eu acho que quando voltar do exército o Jokuk vai entregar uma sensualidade uma surra de sensualidade ele já entrega, né o fato é que ele já entrega mas eu falo assim vai ser ainda mais vai ser um... meu Deus do céu meu Deus do céu gente, deixa eu parar pra me respirar um pouquinho senão eu vou infartar meu Deus do céu o coração tá batendo forte Caralho Caralho Eu não posso nem xingar Mas não dá Eu não sei o que ele tem feito Ultimamente com a minha vida Que assim Eu acordo e duro pensando nele O Vinic Luce Mas I like girl Gostei do rapper Gente que combinação perfeita Ele entrou macetando Pegaram as mulheres mais lindas do mundo também, né galera Olha isso A diversidade disso Que isso De repente Chegou a Miley Cyrus Raking ball Você manda ele arrastar Marrisa no chão Que isso Que vandalismo é esse Jokuk Não era assim que eu tinha te conhecido não Nossa, eu tô chocado Caralho Caralho Gente Vai tomar naquele lugar Perfeição Ele se superou, tá? Eu achei que era impossível Não tem o que dizer Não tem nem o que dizer Gente Ele se superou Ele Caramba Gente Pode falar que você tá com as pernas bamba aí Porque eu sei que tá todo mundo Eu não tô Eu tô assim Sem palavras Ele consegue se superar, viu? Porque isso daí pra mim Vai ser difícil Porque daí superar Caramba Caramba Eu não esperava tudo isso, gente Não esperava Eu juro Eu juro Que eu não tô fazendo cena Eu tô assim Chocado mesmo E apaixonado Maior que carreiras Eu amo demais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De eu ter tentado Trazer pra vocês Novamente De volta Não Não prometo pra vocês Que vai ser assim Todos os lançamentos Porque Eu não consigo, gente Tentei e lançou Gente, de nenhum deles Na verdade Eu consegui Não consigo Não consigo, gente Não consigo Eu fico já com as minhas amigas De madrugada assistindo Eu não consigo Esse foi assim Por uma ocasião Do destino De eu estar voltando E aí eu falei assim Não quero ver de qualquer forma Quero ver sim E vou compartilhar isso Vou compartilhar com a galera E é sobre isso I'm liking you Cara, a voz está na minha cabeça agora Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E não sei se vai ter próximo vídeo Que eu acho que agora eu morro Vou assistir de novo, gente Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho